Mas ela não me atende Minha crux me bloqueou, não responde minha pesade Maldade, maldade Minha crux me bloqueou, não responde minha pesade Maldade, maldade Vai me desbloquear, amor, eu tô morrendo de saudade Maldade, maldade Minha crux me bloqueou, não responde minha pesade Maldade, maldade Vai me desbloquear, amor, eu tô morrendo de saudade